Ilusão do tempo estou a perder a noção, babe Teu corpo prende a minha atenção, babe Se for pra sempre eu perco a visão Coração tá no meu peito, mas Ela é mais teudo que o meu Outras vozes nem ouço, mas Talvez uma derreteu Que é o teu party que me faz Alucinar todas as noites, baby Alucinar todas as noites, baby Alucinar, meu corpo arde demais Se tu queres, podes te queimar Todo teu pão que é tão notório O teu amor próprio é o que eu mais adoro O brilho nos teus olhos é teu melhor acessório Baby, pra mim Essa melhor lembrança que eu já criei Lembra, tô aqui, pra ti Se tu desistis até já nem sei não Mulher amada, pra mim é mais linda que todas as minhas cunhadas Nunca vou entender essa tua insegurança Olhar só pra ti, baby, o que é que te falta? Olhar só pra mim e diz que tu me amas Pele na pele, com a cara na cara Tristeza vem quando tu vais Contigo pra sempre eu curto demais Ao teu lado o tempo voa sobre teu fã Sorriso no rosto, teu nome não é crampo Nem dá pra pensar em te largar Ilusão Do tempo estou a perder a noção, baby Teu corpo prende a minha atenção, baby Se for pra sempre eu perco a visão Coração tá no meu peito, mas Ela é mais teu do que o meu Outras vozes nem oiço, mas Teu beijo me derreteu, yeah Que é o teu party Me faz alucinar todas as noites, baby Alucinar todas as noites, baby Alucinar, meu corpo parte demais Se tu queres podes te queimar Todo teu punk é tão notório O teu amor próprio é que eu mais adoro Brilho nos teus olhos, é o teu melhor acessório Baby, não mexes mais desse rabo, para, para Fica tipo que das guara, guara Tu fica chá e dizes que é na para, para Mas eu nunca vi essa beleza rara Coração dispara, quando te vejo com esse sorriso na cara Baby, eu alucino, te imagino na minha cama Tu já sei nada a dizer que me amas E tu é que mandas, hey Eu não ouvi o que disseram Pois sei que eles também quiseram Mas só que nunca te tiveram Os anjos no céu te veneram Meu coração tava no peito Mas parece que ele agora tá contigo Eu sei que tá meio perigoso Mas o que é a vida sem um bom perigo Ilusão Do tempo estou a perder a noção, baby Teu corpo prende a minha atenção, baby Se for pra sempre eu perco a visão Coração tá no meu peito Eu sou mais Ela é mais teu do que o meu Outras vozes nem eu Sou mais Teu beijo me derreteu Yeah Que é o teu party Me faz Alucinar Alucinar Me buscar o que prometeste Wow 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 Tchau Tchau Obrigado.